Galera, velhote aqui de volta, estou aqui para mais um vídeo de jogos diferentes E novamente com o jogo I Am Fish com o peixe voador E no último episódio entramos num poço e olha onde eu estou Espero que não seja nem um esgoto igual do peixinho dourado, hein galera? Pelo menos aqui as águas parecem estar mais limpas Deve ser um poço mesmo Então, bora continuar voando Uhul, uhul, olha aí, tô no poço Eita, calma, calma, calma que eu tenho que fazer outro voo aqui Eu joguei esse jogo ontem, não é possível que eu tenha esquecido como se voa, né? Lá vai, olha o voo aí, olha o voo do peixe Uhul, 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 uhul Onde será que eu vou parar? Esse poço vai levar a gente para onde, hein? Não tenho ideia Uhul, vamos nadando aqui, seguindo a correnteza E ver onde que vai parar Eita, que isso? Onde que eu vim parar? Socorro Eu fui sugado por alguma coisa Olha, eu estou girando aqui Que lugar é esse? Que lugar é esse? Onde será que eu vou parar, galera? Nossa Será que está indo para as profundezas do mar? Ixi, o que é isso? Parece uma caverna Cheguei em uma caverna subterrânea De um poço viemos parar Em uma caverna subterrânea Não sei como, mas Vamos lá Eita É para ir cá mesmo? É gigante essa caverna Onde eu caí? Socorro Eu não posso perder Eu tenho que cair ali na água Não Reaparecer, voltei Calma, que eu fiz errado alguma coisa aqui Bora lá Aprendendo a voar 3, 2, 1 e... Aprendendo a voar na caverna, né? Porque tem uns laguinhos e eu não caí no lago Eu fui direto Eu tenho que cair aqui Aí depois eu vou Pulo de novo, ó Volto aqui Calma aí que essa caverna está muito escura Eu não estou conseguindo nem Pular Ah, vai Espera aí Tem que mergulhar um pouco mais para o fundo Agora Agora 3, 2, 1 e... Uhul Ei! Nossa, é gigante aqui Checkpoint está ali Tô vendo checkpoint Beleza E eu ainda tive que cair nas pedras Vê se pode Ó 3, 2, 1 e... Voão de avião Uhul Olha o checkpoint Pelo menos aqui os lagos são maiores E não tem como eu cair fora d'água Quer dizer, eu já caí fora d'água Então pra vocês verem como eu tô bem Só que não Ixi, o que é isso? É tipo um negócio aqui Ai, eu fiz certo Ah tá, ele vai me dar impulso Entendi E eu tinha que voar, apertar o espaço Pra voar, e eu fiquei parado Né galera, não pode ser assim Tem que voar, bora peixe, você não quer escapar daqui? Bora ver se eu consigo Cadê? Me joga aí, ele não quer me jogar Calma aí Que agora vai, agora vai Uhul, acho que tem que vir pra esse lado aqui É aqui Aí eu vou Aí jogo E vou Eita Eita O lago tá lá embaixo Tem que pular muito Vai Nossa, é difícil O lago tá lá embaixo E eu vou ter que dar o meu jeito De ir pra aquele lago Bora ver Uhul Aí, agora foi Quase Agora cai Cai com tudo aí, bora Fecha as asas Uou Cheguei Ufa E agora Onde eu tô Pra onde eu tenho que ir Nossa Ah, na verdade galera Isso aqui parece uma caverna de tesouro De mina do tesouro Deve ser Olha isso Tem aquele trilho De Trem De kart Né Que tem a mina do tesouro Agora eu tenho que ir pra onde Será que eu vou ter que subir ali Subir no No kart Será Tô achando que não É muito alto Não tem nem kart aqui Não tem nem negócio pra me levar Socorro Pra onde eu vou Eu tô preso Ahá Tem uma passagem aqui Então bora Aqui Pega o checkpoint aqui Tranquilamente Tranquilo Até agora Eu não tive dificuldade nenhuma Quer dizer Eu tive um pouco, né Porque senão Fica difícil Ó Tem um kart ali Eita Ele vai me levar pro kart Será Olha No kart tem água Beleza Agora eu vou poder controlar É tipo como se fosse Aquele aquário, né Uhul Controlando aqui A montanha russa Do peixe voador Vambora Seguindo adiante É nóis Eita Tá fechado Vai bater Vai bater E agora Então se o portão Tá trancado Eu só posso ir pra esse lado aqui Tem um aviso Que provavelmente Vai desmoronar Então eu não sei Se eu tenho que sair logo Bora ver Então peraí Ai, ai, ai Olha Deu um super pulo de novo Eu tenho que voar Pra aquela placa Eu acho Aqui Ó E Uhul Bora lá pra placa O que que vai acontecer Ai Eita Nossa Socorro Desmoronou tudo aqui Onde eu tô Socorro Eu quebrei a caverna toda E agora o pessoal Pra onde eu vou Alô Tem alguém aí O que aconteceu O portão abriu Será Nossa Nossa O que que aconteceu Onde é que eu tô Isso tudo Um peixe que fez Ó Tá O portão ainda tá trancado O que que eu faço Parece que tá tudo Inundado Tem tipo um botão ali Será que eu tenho que apertar Olha isso São botões Não Não são botões Ixi E agora Pra onde que eu tenho que ir Galera Socorro Cai na água Vai peixe Peixe fora d'água Olha Tem uma coisa ali Suspeita O que que é isso Olha lá no fundo Ah É só um cano E agora Ali Tem uma a passar Será que foi de onde eu vim Pode ter sido Porque ó O que que quebrou Quebrou essa parte A não ser que eu tenha que ir Pra esse lugar aqui Né não Porque tinha uma fonte de água ali Será que dá pra passar por baixo Ah Por baixo galera Ó Inundou tudo Eu passo por baixo Beleza Aê Uhul Passei Olha o checkpoint Finalmente Eita Será que foi uma boa ideia Vim por aqui Quebrou tudo E inundou O checkpoint eu peguei Tem esse negócio pra lançar Vai me lançar de outro lugar Não sei pra onde Bora Ver Me joga aí Não me jogou Calma De novo Tem que voar Eu tinha que voar Eu não voei Esqueci Toda vez é isso galera Quando tiver negócio desse pra lançar Eu tenho que sair voando Por que que eu não aperto o espaço pra voar Eu fico me Meio atrapalhado Me confundindo tudo Vai Uhul Bora Vamos Vamos Pega o checkpoint E Aê E agora Pra onde irei Qual é o lugar É aqui É pra ali ó Tem outro negócio Então Olha outro negócio De quebrar Será que vai quebrar tudo aqui Ah tá Já sei Então peraí Calma Eu vou ter que reaparecer E vou ter que de novo Naquela placa de desmoronamento Quer dizer Risco de desmoronamento Uhul Bora lá Bora lá Ver se eu consigo agora Uhul Bora 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 Eita Quebrou Quebrou tudo Não vi nada Não quebrou não Aqui Tá ainda normal Acho que não precisa quebrar Ixi Quebrou sim Inundou tudo aqui E agora Pra onde eu tenho que ir Ó Tem um checkpoint Então o lado certo é esse E tem outro negócio Daquele de Jogar água Então ele vai me jogar Pra outro lugar Não sei qual Que que é isso Ó Aqui o portão Tá trancado Eu vou ter que voar Pra ali Tá muito alto Ali hein Muito alto Só se eu fizer Um super lançamento Agora Calma aí galera Ó Eu vou voar Vou chegar aqui Como é que eu faço Pra chegar ali E vai 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 Quase Eu posso passar Por baixo Né não Esqueci Toda vez Que tiver água Eu posso passar Por baixo É mesmo Nossa Como eu esqueci disso Eita Aqui não tem mais água Hein E agora Eu vou ter que pegar Um kart Ah Eu tinha que pegar O kart Era isso Eu não peguei Então bora Buscar o kart Agora E esse portão Fechado Será que ele abre Não sei Vamos lá Cadê onde que tá O kart Uhul Voando Olha aqui Tem um botão Tem um botão ali Que eu tô vendo Que liga O portão Eu vou ter que abrir Será que é isso Pode ser Então bora Vai ó Tem que dar Um super pulo Maior Pera aí Tem que mergulhar Um pouquinho Aqui Olha o super pulo Aí ó O super pulo Do peixe Voador Pronto Apertei E agora Abriu Abriu um Olha o outro Lá em cima Ah tá Então eu vou ter que Abrir esse outro Negócio aqui Será que eu não Abri nenhum Portão aqui Tinha outro ali Que eu não vi Então peraí Calma Eu acho que deve ter Algum Que eu esqueci de abrir Né Ou não Não tô vendo Nenhum portão Que eu esqueci de abrir Ah Aquele primeiro Porque era pro kart Tá seguindo aqui Bora ver Se eu consigo trazer Esse kart aqui Olha que ele tá Aqui embaixo Então eu vou levar ele Junto comigo Vamos lá Kart Será que eu tenho Força pra empurrar Esse kart aqui Olha Espero que eu tenha Força Bora ver Tá empurrando Tá parado Eu não tenho força Pra empurrar esse kart E agora Bora ver Aqui o negócio Então Deixa eu voltar ali Eu não sei o que aconteceu Será que eu esqueci De algum botão Que tinha um portão ali E tal Pode ser Porque ó Eu vou seguir os portões Pra ver Porque tem um aberto O outro tá fechado Então Aquele lá Eu tinha que ter aberto Também Eu esqueci de abrir Um portão Olha isso Acontece comigo Mas peraí Se eu abrir esse portão Ele tá ligado A esse fio Né Tem um fio ali Tá aqui o fio Ó Ele vem pra cá Então Eu tenho que seguir Ali ó Tem um botão Eu não vi Olha Era pra ele Tá seguindo aqui Junto comigo Eu não trouxe ele Calma aí Tem uma ponte também Que vai desmoronar Aqui a qualquer momento Olha isso Ah Eu acho que eu tenho que Trazer pra cá Ó Entendi Bora Aí eu vou ter que Voar pra ali Nossa Que difícil Eu acho que eu vou ter que Voar E desmoronar Aquela ponte Ó Ou então Ah não Ó Vou ter que Ser jogado por aqui Ó Uhul Eita Desmoronou a ponte Ai Inundou tudo aqui E agora Quebrei mais uma ponte Tô quebrando tudo Nessa caverna Daqui a pouco Essa caverna vai desmoronar Eu não vou ter como sair Uhul Olha Tá ali O checkpoint é ali Entendi Peraí Peraí galera Que agora Iremos conseguir Eu vou ser Jogado Nesse super jato De água Agora foi Uhul Peguei Checkpoint E tem outro botão ali Então eu vou ter que apertar ele Pra abrir um portão secreto E eu Botei na frente Eu fui pro lado Como explicar isso Nem eu entendi Como é que eu tô fazendo isso Mas Apertei Aê E agora Ó Tá Ah Ele tá indo O carrinho Ah Não Eu queria ir lá pra onde o carrinho Ele me empurrou Já consegui liberar essa parte Então eu não preciso voltar pra cá não Olha Inundou tudo Aquela parte tá Cheia de água Aqui ó Vou ter que abrir mais um portão Provavelmente E onde tá esse fio Ele tá bem por aqui Olha Onde que ele tá Tem que seguir Tem que seguir os fios Pra saber Onde que é Pra abrir o portão né Olha Checkpoint Acho que tem que ir pra cá ó Aqui Ó Uhul Peguei o checkpoint Voei Voei Cheguei pra cá Não sei onde eu tô Mas eu voei E agora Será que é pra cá Ah tá Aqui Aí depois Eu pulo Super pulo Não Tem que ser um pulo maior né Que é isso É só um pulinho Um pulão agora Não pode encostar nas pedras Uhul Cheguei Agora Tem um botão bem ali Que eu vi Nossa ele tá longe hein O checkpoint tá ali Então Bora ver Uhul Bora lá Bora lá Bora lá Tô chegando Tô chegando Vou apertar esse botão agora Não apertei Mas ele tá baixo aqui Então tranquilamente ó Só aqui E Pronto Apertei Apertei E Abri o portão lá Provavelmente O kart deve estar bem por aqui Olha Ele tá andando sozinho Vamos ver Eu vou seguir o kart agora Pra ver pra onde que ele vai Ó Checkpoint Consegui Ah naquela parte que a gente tava Acho que eu vou ter que entrar no kart Depois pular do kart pra ali E apertar o botão né Bora ver se vai dar certo Ih Pulei muito alto hein Pulei muito alto Saí voando Que não deu certo Pera aí Calma aí um segundo Vamos chegar E Olha isso Uhul Agora foi muito baixo Agora o pulo foi muito baixo Lá vai E Aê Agora daqui pra ali Uhul Apertou o botão Aê Pronto Seguindo adiante Uhul Bora Controlando o carro Aí vamos nós De novo na montanha russa Do peixe radical Eita Cuidado pra eu não cair Eu não posso cair daqui Socorro Ai Eu não quero cair Eu não quero cair Nossa É muito radical Vixe Que isso Cheguei aqui Que lugar é esse É um laboratório secreto Nossa Eu cheguei num laboratório secreto E agora Pra onde que eu tenho que ir Nossa Pulei muito Quase Ixi galera Agora esse laboratório secreto Cadê Eu tô indo certo aqui Será A porta tá aberta Eu vou entrar Não tá fechado Ixi Checkpoint Então tá certo Pra cá Ok E agora Me diga pra onde que é Que eu tô perdido Em um laboratório abandonado Olha Aqui tem aqueles mesmos Frascos Olha aqui Ah tá Tem um checkpoint ali em cima Vou ter que subir nessas caixas É isso? Opa Peguei aqui Agora eu vou ter que voar Pra onde checkpoint Peguei o checkpoint Peguei o checkpoint Eu já Vou Reaparecer lá Tô aqui Olha um pedaço de pão Mas eu não vou pegar agora o pedaço de pão Que eu tenho que Passar de fase Isso Boa Opa Cheguei de novo E ali tem uma abertura Provavelmente é pra eu passar Nossa Eu tive que cair Se não fosse Não seria eu Né galera É porque eu tenho que Mergulhar um pouco mais fundo Nesse Aquário Nesse balde de gelo Aê Cheguei Que lugar é esse? Onde eu estou? Não tenho ideia Checkpoint Checkpoint Quando eu vejo o checkpoint Eu já fico feliz Então Bora Pega o checkpoint Ixi Aqueles negócios de novo Aquele jato d'água Que vão me levar pra algum lugar Que eu não sei onde é que é Mas Uhul Olha Eita Oi Ah Será que eu tenho que sair voando? Como é que eu vou chegar até aqui? Eu vou perder Não entendi Ele me levou pra um lugar Que é aleatório Ah Era pra eu ter que cair daqui Eu tô com balde Beleza De novo Num balde Como se fosse aquele aquário Num Laboratório secreto Ai, ai, ai Ai, ai, ai Tô com medo desse laboratório O que será que vai fazer aqui? Eu tenho que escapar desse laboratório Ai Não, não posso cair Não posso cair Não posso cair Boa Agora Seguindo adiante Espero que não tenha ninguém aqui É Vendo Que tem um peixe voador Andando pelo Pelo laboratório, né Porque senão eles vão querer fazer experimentos Com peixe voador Olha Tem um checkpoint ali Já tô vendo O checkpoint ali Uhul Olha Ali Então é aquela porta Tem uma porta trancada E uma porta aqui Ai, 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 ai Aê Passa pra cá Venho aqui Tantararam Peguei o checkpoint O que é isso? Tem que saltar daqui? Ok O que é isso? Tem que ligar isso aqui, ó Ah, liguei E agora? Ah, será que vai abrir aquela porta que tava fechada? Vou ter que voltar pro aquário Uhul Boa E agora? Volto lá E segue Aqui essa parte do chão Pra saber onde que ligou Provavelmente aquela porta abriu, né Ah, é isso mesmo É um elevador Ah, tá Entendi Olha que legal Tantararam Indo pro elevador Passei Então, pessoal Espero que vocês tenham gostado do vídeo Não se esqueça de deixar seu like Se inscrever no canal Ativar o sininho E é isso Tchau 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 Tchau